Uh, 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 uhhhh Uh, 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 uh Man amaz, o quê timê dação, quasi por? Vocês amam, vocês sejam de sua vida, você não vai passar. Eu vou dar um dia, vocês vão te dar. Vocês são de hoje, eu vou dar. A gente que está em casa, vão te dar. Eu vou dar um dia, eu vou dar um dia. Eu vou dar um dia para você, eu vou dar um dia. Eu vou dar um dia para você. E aí